Cara, você é da época do Pausin Destrói Ninguim? Não, não, cara. O diabo serve? Vou porrar, cara. 4k de 12. Joga muito, mano. Você botou a minha 12, né? Essa 12 é um nicho. Em meio. Vai dar não. Até que eu fui. Meu Deus, cara. 90. Cadê o time, cara? Como é que esse time aí se lasque todinho? Não, não é pra tanto. 99.9, né? Acho que tem encosta. Tipo, é um achismo quase certeza. Frente base. Frente base lá pro meio cravado. Olha o flash! Vou lá. Morreu, morreu. não é tem que dar uma procura Porra, mas o cara vem pisando igual um delinquente atrás de mim, caralho. Tu tá vivo, cara? Morri, cara. Morri pro cara bugado. Porra de arma é essa, cara? O cara tá rápido pra caralho. Caralho da puta. Canela peguei, baixo do ar. Peguei baixo do ar. Peguei bomb. Baixo do ar. Na escadão, escadão, escadão. Tem meio. Muita coisa B, viado. Já gostaram. Passa um até o meu net B. Passa um até o meu net B. Quatro pontos. Bomba localizada. O cara falou azul meio. Cadá? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Opa, mapa do Leon. Tô pensando em trabalhar numa mecânica. Cara, o mecânico ganhou bem, cara. Mas... Puxado, mano. Trampo o dia todo, né? Porque a mecânica, se eu não me engano, fecha tipo 7, 8 horas. Põe na facilidade como é que funciona. O cara rushou ali, Leon. Será que você tá comigo aqui? Posta, viado. Já chegou rapidão mesmo. Os cara tá com muita nesse elo, viado. Ah, o cara veio com a costa, cara. Eles estão... Eles rushou lá no mesmo lugar de novo? Olha a piscina. Eu ainda não decorei o mapa, velho. Tá aqui em cima. Ué! Caralho! Você jogava com a MGC, Leon? Bem, rara bem. Ah, 99, cara. Fundo B. Morreu. Tem mais um fundo B. Tirei 32 e deixei a cabra aqui. Minha puta, só fumar salário. Tá na água. Pudê, ó. Pudê, ó. Ó, ó. Eu também tô, né, meu nome? Me tirou o morro, pô. Esqueceu como sobe escada. Mais uma, mais uma, mais uma, liga. Não, cara. Tá avançado. Olha o mapa. Não, não, não. Tem um aí, tem um aí. Ultivarei. Aqui mesmo? Ah, eu dei capa. Como é que eu vou acabar com a folia dele aqui, ó? 3, 2, 1. Maralho, mapa ruim da desgraça! Comerido, você tá korpar. Tá com a sua fauna do óleo. Me to vem pesando a pica javiada. Não sei onde é aqui. Embaixo aqui? Putz Eu tô mirando o A aqui, viado O cara falou que tinha um A? Não, tá aqui em cima Aqui, ó Oitenta, oitenta, pidei Subindo, subindo, subindo escada, subindo escada Ai, eu tô onde tá mirando, na escada Oitenta dele Ah, não, ai, fodeu Calma, mané Eu tive a chance Aê, matei o hack, mas... Mentira, não é hack, não Pode entrar... é varanda ou liga o nome dali? B, 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 B Não já era, aí, quebrou Não já era o caralho, calma Isso aqui é lenda, pô, não ganha o como, né Mentira Você migorou, mané Eu senti Sofrendo com oscilações em seu ping No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Você quer que eu seja fino? Não, é isso Você seria... Só o fino Porra aqui, cara Isso aqui, pariu O cara tá parado praça atrás da parede Esperando que é um roxo ataco, cara Pô, esse malandro Ninguém tá falando do meu lado, não Matei seu pesadelo Ui, pneu, cara Seu quarto praça comigo amigo e aí e aí e aí é porra essa porra e aí já pode ter subido janela tá vou pôr ter tubo atrasado e aí 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 o cara bangou eu não tô vendo a tomar no rabo qual tipo essa fã do ben Foi com o enterro do... Daí, não deixaste de parar. Pariu. Vai mirando, pará, né? A sight Smoke and grenade Que isso, olha esse malandro aí cara, tá mirando canela, tá roubado. Tem um quadrado. Tá, tem mais um janela cara, janela agora, vamos ver, ó. Muito cego, mano, acho que já tem um quadro, tá vendo? Tchau.